Alô galera, atendendo o pedido da galera que pediu pra gente gravar mais vídeos do Melhor Zé Rico, Menon homenageando, vamos gravar mais um assim ó. Posso me maquiar, me abrumar aqui? Vamos lá então com esse modão. Tristeza! Tristeza porque você não vai embora E faz essa salvagem me acompanhar Tristeza porque você não vai agora E vai que a felicidade é em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz essa salvagem me acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai valor Saudade vai também Vem felicidade Traz de volta o meu pé É aqui comigo amigo Ai!